Este vídeo é um oferecimento de Portal dos Créditos, adquira um desconto especial com cupom GAMESERIUS e compre créditos mais baratos para os seus jogos, link na descrição. Sejam bem-vindos ao canal Smite Brasil, eu sou o Sirius e hoje eu serei o seu anfitrião, jogando aqui uma justa 3x3 ranqueada. Aloha, Matias! Que isso, mano? Hi! 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 Hi, sou sai! Prefer Magic or Odyssey, ok. Bom, vamos lá, galera. Ranqueada. Vamos banir Nox, porque Nox está chato realmente, tá ligado? Eu, bom... Banir Nox e quem? Banir Nox e Ares, Axe e Baco... Os caras ali, um falou que tem preferência por Mago e ADC, outro falou Mimei de Plane... Banir o Ares, vamos banir o Guardião... Eu vou de Guardião, vou de Guardião ou Guerreiro. Ok, ok. Nossa, tem uma Atena aberta, hein? Ui! Uma Atena e Medusa aqui, faz um estrago... Pode ser que eu vá de Xing Ling, né? Xing Ling é legal aqui, eu gosto dele aqui. O Nox está girando que nem um peão da casa própria. Sim, lá. Ok. Kumbacarna. Kumbacarna dá pra botar a Sila pra dormir, entendeu? Porque se eu pegasse o Chin-chan, ela ainda tinha a opção de utilizar o Escape dela. Já com Kumbacarna, não. O Mesmerize é... O Slip, Mesmerize, enfim... Ele é mais rápido, né? Então ela acaba não conseguindo escapar. Tá. Boa tarde, Sirius. Tô ocupado, tio. Não vou nem responder ele, porque tipo... Cara, boloso. Não vou nem responder, porque se eu respondo ele, ele vai continuar conversando... E eu tô gravando, eu tô jogando liga, então... E se eu responder falando, cara, tô ocupado. Boa tarde, tô ocupado. Vou responder. Boa tarde. Ah, o cara tá offline. Nem vai dar pra responder, então. É porque, gente, se você me pegar no jogo e eu não estiver fazendo live... Eu só estou gravando, tá? Eu não tenho condições de parar pra conversar assim. Eu até, às vezes, tento responder alguma coisa. Mas é complicado pra mim. Pulse or are nudes. Eu acho que seria legal um Poseidon. Mas ele pega o que ele quiser, não vou influenciá-lo. Então, é... Fica complicado eu poder responder vocês. Me perguntem coisas no Facebook, porque quando eu tiver um tempinho, né? É igual eu gravo, depois eu vou trabalhar e tal. E assim que funciona a vida. Se eu tiver um tempinho, eu acabo respondendo no Facebook. Guardião. Vou banir... Gebel Capri. Capri. Tem que ser, né, cara? Ban-Heroar War noobs. Não, precisa banir Hela, não. Eles não vão pegar Hela. Eles pegaram Fafn. Será que o Dagrão aqui é forte? Estou com medo desses caras aí, mano. Enquanto eu tô gravando aqui, eu tô respondendo mensagem pelo celular, tá ligado? Tiquete passado. Ok. Dá-lhe ataque speed buff. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. É, complicado. Muito zone ali. O Anulis pode dar slow. A Scylla pode acertar. Eles têm um combo interessante. Scylla 10. Ok. Ok, vamos lá. Vou começar aqui de marca da Vanguard. Ah, se bem que a marca da Vanguard agora perdeu a defesa, né? Então não vou começar de nada de Vanguard. Vou começar... Com... Pedra da Alma. E começar com Poções. E eu vou... Fazer... O Blink. A galera falou sobre a vida dos personagens está diferente, né? Tem como mudar? Eu não sei se tem como mudar, cara. Targeting. Eu não sei se tem como mudar. Então, sei lá. Faz o buff, time. Eu vou acabar morrendo aqui, velho. Na moral. Sério. Se o time não prestar atenção no que eles têm que fazer ali, que é limpar a wave ali, eu vou acabar morrendo. Tem que tomar bastante cuidado. Esse começo de partida aqui é bem difícil. Principalmente se tratando que tem uma Scylla lá, né? Boa. Vou botar o sono. Tem que aumentar o meu sonífero. Ah, mentira. Que cancelou. Sério, tio? Sério que ele cancelou, velho? Vai morrer, hein, Raui? Cuidado. O Andu já voltou base. Preciso pegar o level 5, se não, não vai dar para atacar, não. Recuí, time. Recuí. 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 Alguém tem que defender, mano Se alguém tem que ser eu, então Oh, fucking man Boa, deu certo, time Mas mesmo assim, nossa torre tomou porrada pra caramba, velho O cara virou dragão na hora que eu ia lutar nele, velho Vou fazer a defesa mágica primeiro Fazer a pedra da alma Pedra da alma, não Amuleto do coração Caraca, a gente tomou bastante dano na torre, hein Que complicado Fazer logo a defesinha mágica aqui Ah, Raul, você errou Caraca, mano Esse Onuris tá chato, viu Tá chato pra caramba esse Onuris, velho Tá muito chato Opa, Jibris Opa, Jibris Opa, Jibris Opa, Jibris Atividade no Jibris Jibris, Jibris Jibris, Jibris Jibris, Jibris, Jibris Fazer uma botinha aqui O problema da ajusta é esse, mano Tipo, o mapa é pequenininho, pequenininho, tá ligado Qualquer habilidade em área ali Tipo, Onuris é muito chato com esse pilar dele aqui Poseidon é muito chato aqui Então fica complicado Fica a sair Oh, mano Cuidado Cuidado E se veja logo Cuidado 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 Retreat Os caras querem me controlar mesmo, hein Vocês estão querendo me controlar Pra finir fazendo dano Vai dar, não Não vai dar, não, tio Eita Meditação Faz bem o coração O corpo fica Igual o violão Eita Minha de trouxa Olha os caras, hein Vai ser salvo não, mano Tem um Poseidon e um Raul ali Uh Nossa, belo Vamos partir para o Soberania. Bom, aqui no 3x3 eu acho que é válido você ficar de olho no monstro, tá? Porque são 3x3, não é um contra um, obviamente. Então, você tem 3 personagens ali, dependendo de classes diferentes e habilidades diferentes que podem muito bem se defender. Não é aquela coisa horrorosa de um contra um. Ui, tem um cara ali. Cuidado aí, Poseidon. Já teve que eu estar, tadinha. Surpresa. Surpresa. Eu não avisei o time porque eu queria surpreender a Zilla aí, tipo, ela já saiu lutada que nem louca, tá ligado? Falou o que, mano? Esse cara tá meio doido pra cima de mim. Talvez eu faça uma maldição. Bom, isso daqui é uma build de suporte bem básica que eu tô fazendo, tá? Pois eu acho que vou fazer redução de intervalo, fazer os mantinhos, a menina da bruxa, enfim. Para de dar taunt, mano. Droga, eu ia dar barrigada nos meninos. Ah, não adianta ficar pressionando os caras, né, mano? Vamos pro gigante de fogo aqui, chamar eles até aqui, então. Ah, Zilla vai roubar. Não, roubou não. Era só pra lurar, velho. Só pra lurar, não era pra brigar, velho. Os caras fizeram, tá ligado? Tudo bem, não era pra fazer, não era só pra lurar, time. Droga. Acabou que a Zilla conseguiu pegar um kill ali. Droga. Ah, tem uma fênix. A fênix tá desativada, mano. Eu tô acostumado a jogar com a fênix. Sem a... Enfim. Foda-se. Eu não tô acostumado a jogar com fênix desativada. Recua. Volta-se. Volta-se. Tem uma fênix desativada, eu tô acostumado a ficar daivando os caras quando eu jogo x1, que eu nem percebi que a gente tinha uma fênix a nosso favor, tá ligado? Eu não tô acostumado a fazer um monstro. Ah! Dead F6. Não tô acostumado a ficar fazendo monstro e tipo, indo pra cima dos caras a fazer essa parada. Tinha uma fênix ali, eu falei, vou daivar ali, vai ser perigoso eu ir atrás da Sila. Mas eu tô... What? A fênix não está me atacando, né? Verdade. A gente tinha feito um monstro lá atrás, né? Ah, ok. Bom, tá aí. Vencemos. Tomara que eu saia desse ouro 5 aqui. Não vai ser agora, é claro. Ganhei 14 pontos. Tô subindo. Daqui a pouco eu vou subindo, subindo, subindo. Anru 2 have. A Sila tá falando que é difícil carregar o Anru? Eu não acho que tenha sido um problema o Anru, não. Acho que a escolha do Fafnir... O time deles tava bom, entendeu? A escolha do Fafnir por fazer uma build que não era de suporte talvez tenha sido um grande problema pra eles. Mas eu não vi isso como um problema o Anru, não. Bom, tá aí. 0-0-4. Fiz uma função de tank ali, de starter, né? Botei uma build de suporte pra dar o meu time um pouco mais de defesa e alguns atributos ali. De regeneração de MP, regeneração de HP. Espero que vocês tenham gostado, gente. Se veem um próximo vídeo. Valeu. Fui. Fui.